Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar das portas do Palácio Tangará, localizado em um hotel na zona sul da capital paulista, onde o presidente em exercício, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, participa de um encontro com empresários promovido pela Embaixada da Suécia. O vice-presidente fez uma palestra para esse público, mas ela foi fechada, não foi permitida a entrada da imprensa. Antes, o presidente em exercício participou de um almoço no Palácio dos Bandeirantes com o governador do estado de São Paulo, João Dória. Os dois trataram principalmente da questão da reforma da Previdência, que, de acordo com Hamilton Mourão, é o primeiro passo para que o Brasil possa retomar o caminho do desenvolvimento sustentável. Vamos ver o que disse o vice-presidente da República nesta ocasião. Nós lá temos muito clara como ponto de partida para a reformulação pretendida no nosso país. Se nós não fizermos nada, as gerações que aqui estão representadas, que eu olho aqui para o lado, é a juventude que está aqui, e vocês irão olhar para a gente e vão perguntar onde é que vocês estavam que não fizeram nada. Então, é nossa responsabilidade levar isso à frente, buscar a convergência das ideias e, a partir dela, iniciarmos um processo, um ciclo virtuoso de atração de investimentos e das outras reformas que serão necessárias para atingir o equilíbrio fiscal e entrarmos exatamente num crescimento sustentável. O governador de São Paulo, João Doura Júnior, reafirmou o compromisso com a reforma, a aprovação da reforma e a articulação com a bancada de São Paulo no Congresso Nacional e também com outros governadores para que a nova Previdência seja aprovada no Congresso ainda este ano. Vamos agora à Brasília conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem informações, ela que está no Palácio do Planalto. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, para qualificar o trabalho do serviço público, a administração pública, o governo federal publicou hoje um decreto para endurecer as regras para a entrada, a contratação de cargos comissionados. Essas regras passam a valer a partir de 15 de maio e os cargos comissionados que já foram ocupados não são afetados. O Ministério da Economia e também a Controladoria Geral da União comentou sobre esse assunto, falou, explicou os objetivos desse decreto. Vamos ouvir. A gente está querendo criar perfis mínimos para a ocupação, as competências necessárias para cada cargo que existe no governo. Então, os órgãos já têm uma orientação para que eles comecem a montar tanto as competências necessárias para a ocupação de cargo, quanto um plano de capacitação para essas pessoas. O objetivo do decreto é qualificar ainda mais a administração pública. O objetivo é criar critérios absolutos, que são os critérios gerais, de reputação ilibada, de ficha limpa, e os critérios específicos de acordo com o nível de ocupação do cargo. O objetivo é trazer pessoas que efetivamente tenham o perfil necessário para a ocupação daquele cargo, e não uma pessoa que não tem o perfil e que está ocupando apenas por uma indicação política. O objetivo, sim, é pessoas que podem ter uma indicação, mas que elas possam contribuir para a administração, sejam pessoas sérias, idôneas, e que venham para cá para gerar valor para a sociedade. Olha, e como eu disse, essa regra passa a falar a partir do dia 15 de maio. E olha, diferente do que o nosso colega Ricardo falou, meu nome é Márcia Fernandes, eu estou aqui em Brasília hoje, aqui do Palácio do Planalto, a nossa colega Gabriela Noronha também trabalhou hoje aqui pela manhã. E se você quer ter mais informações sobre o Governo Federal, você pode nos seguir pelas nossas redes sociais, pelo Twitter e pelo YouTube. Continue conosco pela TV NBR, a TV do Governo Federal.